Essa música é o canto de uma alma que precisa ser levantada por Maria. Que Nossa Senhora te encontre hoje aonde quer que você esteja, que ela acolha as lutas do teu coração, mas eu desejo que ela te encontre lutando e não desistindo. Vamos rezar juntos? Oh, mãe, levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, mãe, carrega-me em teu colo Educa-me como educaste o Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver